Eu sou o Megatron, caralho Hoje vai ter Megatron e essa puta veio mal gostosa Hoje vai ter Megatron e essa puta veio mal gostosa Hoje eu quero ver se a filha da puta goza ou não goza O louco a menor calcinha com dois do singa hoje vai dar foda Hoje eu quero ver se a filha da puta goza ou não goza Hoje eu quero ver se a filha da puta goza ou não goza Hoje eu quero ver se a filha da puta goza ou não goza Hoje eu quero ver se a filha da puta goza ou não goza Agora que eu sei que você gosta Toma surra mulher, surra de piroca Toma surra, surra de piroca Toma surra, surra de pi, de pi, de piroca Eu sou o Megatron, caralho Hoje vai ter Megatron e essa puta veio mal gostosa Hoje vai ter Megatron e essa puta veio mal gostosa Hoje eu quero ver se a filha da puta goza ou não goza O louco a menor calcinha com dois do singa hoje vai dar foda O louco a menor calcinha com dois do singa hoje vai dar foda Hoje eu quero ver se a filha da puta goza ou não goza Agora que eu sei que você gosta Toma surra mulher, surra de piroca Toma surra, surra de piroca Toma surra, surra de pi, de pi, de piroca Surra de pi, de pi, de piroca Abraça o papo que eu tô te falando É o DJ Nano pisando no paredão Aquece o paredão, pai Naquele pique